A gente viu mais cedo a divulgação de alguns PMI's, principalmente a zona do euro, há uma grande perspectiva de como deve ser realmente a reação dos próximos passos das políticas monetárias, principalmente o Banco Central Europeu. Queria trazer um pouco também a perspectiva, principalmente em relação à política monetária americana, o que muita gente fica de olho ali. Queria entender a sua visão, como que você vê, qual que é o sentimento que você acredita que o investidor americano está tendo em relação a todo esse cenário macro. Legal, Paulo. Acho que um principal ponto é que as visões estão muito divergentes, que o mercado acredita e precifica o que os diretores do FED estão falando. Os diretores do FED dizem que ainda é necessário a alta de juros, até mesmo na Europa, os diretores, até os policy makers de forma geral, Cristine Lagarde, todos os diretores de política monetária, principalmente nos Estados Unidos, têm reiterado esses 25 base points agora na próxima reunião do FONC, mas o mercado já coloca o seguinte, poxa, nós temos aí PPI, CPI, os dados do emprego americano, payroll, diversos indicadores que trazem uma narrativa, um enredo que a economia americana pode ter chegado realmente no pico da inflação. Mas o que mostra uma cesta de balanço de riscos, como o mercado diz muito bem, que as commodities continuam subindo. A gente tem uma semana de arrefecimento do minério, que é o ano do lunar chinês, o ano do coelho, mas o petróleo ainda continua subindo, beirando os 90 dólares. Então, ou seja, tudo isso, aquele cenário que a gente voltou a falar lá no passado e volta a falar agora no presente, que pode continuar no futuro, é de uma demanda. Agora, essa semana vai ser um teste de fogo, tá, Paula? Para a reabertura da China. Vai demonstrar se realmente o petróleo vai continuar em alto, se realmente a economia chinesa vai continuar abrindo cada vez mais. E isso tem totalmente a ver com a Europa e os Estados Unidos, porque isso tem ali um balanço de risco em relação às commodities. Então, isso pode trazer uma pressão inflacionária. É isso que os policy makers estão dizendo. Olha, a inflação está caindo agora, é reflexo das commodities mais baixas lá atrás, reflexo da atividade econômica, ou seja, esses reflexos não demoram, até mesmo altos de juros para refletir na economia, mas a gente precisa de um ajuste ainda maior, um pouquinho a mais daqui para frente. Mas o que a gente vê no mercado, principalmente na Europa, acho que o mercado, que eu já até falei semana passada aqui na BMC, Felipe e Paula, eu acho que o mercado estava precificando um cenário ali de um amagedom financeiro, ou seja, o pior cenário possível, e o mercado agora precificando que não vai ser uma crise gigante, mas não vai ser um crescimento. Então, o mercado já começa a projetar ali um 0 a 0, ou uma alta ali de 0,1, até no máximo 0,5% em relação, a gente está falando de crescimento de PIB aqui, até mesmo os Estados Unidos em relação do crescimento um pouquinho acima, mas não uma queda como estava sendo na Europa. Então, acho que na Europa é um reajuste de expectativas, e nos Estados Unidos é mais uma aposta que o FED seja um pouco mais dovo, porque essa é a que a gente vem falando há muito tempo, o que o mercado quer para realmente isso precificar em ações. Mas eu tenho um gráfico muito interessante que eu queria colocar na tela, se a produção puder jogar, que é o primeiro gráfico, que é o gráfico do Deep Morgan, que é uma pesquisa que eles fizeram com os investidores institucionais, que se os investidores institucionais estão dispostos a aumentar ou diminuir exposições de ações nos próximos dias ou semanas. Olha que interessante, isso reflete totalmente o que a gente está vendo no mercado dos Estados Unidos. Na média, os investidores ficam ali em torno de 50% até 60% de exposições compradas. 60% é aquele portfólio que a gente sempre fala, 60-40%. Mas agora, pessoal, essa última pesquisa que foi feita pelo Deep Morgan mostra uma queda para 35%, ou seja, alocações de ações americanas dentro do portfólio do investidor médio e institucional. Então, ele mostra uma visão muito mais de aversão a risco do que um viés mais comprado, um viés de alocação de ativos de risco, por exemplo, ações, enfim, opções. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Ou seja, essa alocação de 35%, até mesmo que eu mostrei na semana passada, que foi exposição de caixa dos investidores, mostra justamente o que a gente tem visto no mercado de bonds. Ou seja, a gente tem visto uma alocação, ou seja, um fluxo de bonds cada vez maior e um fluxo de equity menor. E isso a gente está vendo no mundo inteiro, pela alta de juros que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Ou seja, um movimento de renda fixa maior e menor exposições em ações. Isso pode mudar e deve mudar, Paula, se a gente observar essa janela desde junho do ano passado, essa janela pode até subir mais um pouco, 35%, 40%, até voltar nesse patamar de 60%. Se a gente tiver um movimento aí que o FED pode dizer aí que realmente vai ser mais novo e trazer dados mais concretos para isso, o mercado pode buscar patamares mais altos, sabe, Paula? Alec, já aproveitando, né? Olha, ficou ótimo esse quadro, viu, gente? Gostei bastante aí, enquanto o Alec vai falando, está do lado ali o gráfico para a gente visualizar melhor. Eu sei que a gente também se separou um outro gráfico que fala um pouco mais o quanto que a crise, né, que o mercado estaria aí precificando, reflete na confiança dos executivos. Eu acho que esse é um tema bom também para a gente abordar, para que o investidor, né, consiga entender exatamente essa visão aí, exatamente, sobre a confiança dos executivos também, né? É, tudo isso pressupõe de um, né, dos executivos estiverem com vontade de empreender, crescer, ou seja, se a gente está com juros mais altos, o que vai trazer, né, de atratividade para o executivo, para o diretor da sua área contratar mais gente, né, enfim, ampliar, porque a gente está falando de investimentos. Então, esse gráfico que eu vou separar aqui na tela, se a produção puder colocar, que é o segundo gráfico que mostra a confiança dos executivos, né, dos CEOs das empresas, né, listadas, né, nos Estados Unidos, em relação à economia. E a gente tem visto, pessoal, que 2008, claro, né, foi a pior crise que nós tivemos, mas a confiança dos executivos dos Estados Unidos está pior do que vista em 2008. Olha que interessante, pessoal. Então, a gente mostra nessas janelas, onde está nessa janela de barra cinza, ao longo dos períodos, onde foi período de recessão. Nós tivemos ali nos anos 90, ali nos anos 2000, com a .com, e anos de 2008, né, na crise imobiliária. E aí, 2020, com o Covid. E a gente consegue observar que está um pouco até abaixo do nível do Covid em relação à confiança dos executivos. E mostra muito bem, ilustra, o cenário que a gente está vendo hoje. Google, né, demitindo pessoas, né, os seus empregados, a própria Amazon ampliando o seu plano de demissões, as grandes companhias. Então, a gente tem visto aí, o Spotify ontem, né, divulgou ali 600 funcionários, 6% da sua força de trabalho. Então, não só as grandes companhias. Pessoal, se a gente está falando das grandes companhias dos Estados Unidos, imagina as pequenas companhias, né, as médias companhias. Então, a gente tem visto um cenário, não só de fragilidade, mas também, por outro lado, como oportunidade, que é uma mensagem que a gente sempre fala de consolidação. Depois de uma grande crise, começa a trazer um cenário ali, né, de consolidação do setor. Então, o que a gente tem visto agora, na minha visão, é um cenário muito sensível para notícias negativas. Ou seja, o mercado, ele está digerindo, né, principalmente essas notícias de demissões, essa questão de recessão nos Estados Unidos. E isso pode trazer, Paulo, até mesmo um viés cada vez melhor daqui para frente. Ou seja, eu não vou dizer que não tem como piorar, mas parece que tudo que está sendo construído, o pior já passou. Mas os executivos ainda estão muito receosos. A gente não tem visto contratações, a gente está noticiando o contrário aqui. Mas parece que nos próximos dois, três anos, tem um cenário pior do que nós vimos, por exemplo, em 2020? Parece que não. Então, isso que parece que ser ali uma relação de reajuste expectativas, porque nós vimos, olha que interessante, antes dessa queda muito acentuada que a gente tem visto, olha a alta. A alta que foi registrada ali no pós-pandemia foi muito maior do que nos últimos anos, até mesmo depois da crise de 2008. Então, ou seja, os bancos centrais abaixaram tantos juros que estimularam tantos executivos a empreenderem, ou seja, a fazer IPOs, ou seja, a estimular o mercado de ações, o mercado de dívida como um todo, que trouxe uma expansão desenfreada. E isso agora que eu tenho visto, ou seja, é uma mensagem que a gente tem visto nas companhias, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que é reorganizar a casa para esse novo cenário. Então, muitas empresas que estavam com projetos que não eram tão rentáveis, foram projetos mais de longo prazo, as companhias agora estão olhando de forma mais racional para os seus projetos, acho que seria essa fala aqui em relação aos executivos, Paula.